Tem um atleta que é acima da média e a gente sabe que quando uma coisa aperta a gente pode jogar para ele que ele vai decidir. Então, é um desafogo que nós temos ali na frente, é ele ou o Ronaldo. A gente sabe que uma ou outra bola o Ronaldo vai deixar ali na cara do gol e é um cara que perde poucos gols. Se ele tem três chances ele vai jogar as três para dentro, se ele tem três ele vai jogar duas. Essa é a diferença de um atleta de alto nível e, como eu falei, quando a coisa aperta pode jogar nele que pelo menos duas ou três chances que ele tiver é sempre um gol que ele está fazendo. Então, isso é importante para isso. Está confiante. Um cara que tem oito gols, quatro com a perna esquerda, quatro com a perna direita. Então, não tem problema de jogar na esquerda ou na direita que ele está fazendo. E é um cara que está de bem com a vida, está dando tudo certo. É o momento de jogar a bola para ele mesmo que chegou nele e o gol é certo.